E aí galera, beleza? Vamos mostrar como concluir todos os desafios diários hoje 23 de setembro de 2024 Deixe seu like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo Vamos fazer o desafio, colete um isqueiro, cigarro ou charuto 5 vezes Vamos até Flatwoods Está ali a igreja Vamos aqui a esquerda Vamos entrar aqui nesse trailer Aqui temos cigarro Aqui temos mais cigarro Aqui temos mais cigarro Desafio completado, colete isqueiro, cigarro ou charuto 5 vezes Destrua a cabeça humana 2 vezes Vamos até a localidade, a caixa letal Vamos mirar na cabeça do águia de sangue Desafio completado, destrua a cabeça humana 2 vezes Vamos fazer o desafio, destrua um assaltou 1 vez Vamos até a localidade, Shopping Center do Atoga Aqui vamos ter um assaltou 1 Saindo aqui de dentro Desafio completado, destrua um assaltou 1 vez Vamos fazer o desafio como refeição cozinhada Vamos coletar plantas Em nosso Camp Vamos pegar aqui carne de Marilurk No vaporizador de Marilurk Todas as comidas Sopa de milho Sopa de porongo Sopa de agulhinha Vamos agora comer Desafio completado Como refeição cozinhada 10 vezes Para fazer o desafio desmancha uma arma de tubo Podemos ir, por exemplo Até o aeroporto de Morgantau Para matar chamuscados Pegar as armas Desmanchar E completar o desafio Pai Bread E gorem Mica Pai para Para Mica Pai O que é isso? Vamos desmanchar as armas Ao matar os chamuscados, pegamos algumas armas de tubo, como por exemplo, revolver caseiro, tubo de fuzil, tubo pistola automática Vamos desmanchar Desafio completado, desmancha uma arma de tubo três vezes Vamos fazer o desafio de comer comida de cachorro, cinco unidades Vamos até a carrocinha de cachorro quente, coletar comida de cachorro enlatado, cinco unidades Vamos comer agora Desafio completado Coma comida de cachorro, cinco unidades, desafio completado E assim a gente completa todos os desafios hoje, 23 de setembro de 2024 Obrigado por assistir, até a próxima Valeu!